Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou liberar pra vocês a motivação do vídeo anterior que deu um apagão aí pra vocês, né? Ficou tudo cinza. Gente, eu confesso pra vocês que nunca aconteceu isso, nunca, né? Durante todo o tempo que eu gravo aqui, nunca aconteceu isso, de um vídeo dar problema, né? Ao subir pro canal. Mas eu peço perdão pra todas vocês que ficaram aí assistindo só a tela azul pra me ajudar. Pensou em mim, pensou no vídeo, né? E eu fiquei muito chateada também, eu confesso pra vocês. Mas eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque eu sei que Deus vai nos honrar. Tudo que você faz pra Deus, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Ele vai impedir a obra de Deus. Aí, quando já tinha uma hora de vídeo no ar, que eu fui deparar que o vídeo estava com problema. E muitas mensagens de vocês chegando também, falando que o vídeo, a metade do vídeo estava todo cinza, só estava a minha voz. Não dava pra ver nada. Gente, peço perdão pra vocês, né? Não foi porque a gente quis. Acontece, o inimigo também se levanta. Por que que ele se levanta? Porque no vídeo de compra, tem um mistério no meu vídeo de compra. Que eu ensino vocês a apresentar a Deus, entregar a Deus as suas primícias. Tem oração no vídeo de compra. E claro que o nosso adversário não vai querer que isso vai ao ar pra muitas pessoas, né? Então, o inimigo, ele se levantou, né? Ali na metade do vídeo pra impedir o meu trabalho. Vocês sabem que esse canal aqui é um canal de trabalho. E quando chegou na parte da motivação que vocês gostam de acompanhar, ver toda a organização dos armários, que eu falo o valor da compra do mês, né? O inimigo não queria que isso fosse adiante. Mas como eu falei pra vocês, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio em nome de Jesus. E sejam todas bem-vindas. Você que é novo, você que é nova, chegou aqui no canal de paraquedas, não sabe o que aconteceu, só ouviu eu falar que deu problema no vídeo. Sinta-se em casa. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Se você sentir no seu coração chegar até o final, se inscreve no canal, tá bom? E ativa aí o sininho das notificações pros vídeos chegarem direitinho pra você durante a semana. E pras minhas amigas que já estão aqui, que faz parte desse canal de bênção. Deixa o seu likezinho pra mim entender que você gostou do conteúdo e que você chegou até o final, tá bom? Eu conto com todos vocês. Eu conto com Jesus, mas eu conto com você também, tá bom? Então, bora lá pra esse vídeo? Bora lá continuar toda a motivação do vídeo? Vou deixar pra vocês aí também o meu cafezinho de hoje, que eu preparei com muito carinho, com muito amor, né? Que esse vídeo seja de motivação pra te levantar. Que esse vídeo seja um vídeo abençoado na sua casa. Que Jesus passe a frente, abrindo caminho, hoje e sempre na sua vida. Dia melhor os virão. Erga a sua cabeça. Alega o teu coração. Porque Jesus visita a sua casa hoje, tá bom? Muito obrigada, gente, de coração. De você ter assistido o outro vídeo até o final. Porque muitas de vocês disseram. Ju, eu não vi nada acontecer. Mas eu fiquei até o final do vídeo pra te abençoar. E hoje eu te abençoo em nome de Jesus. Algo novo na tua vida vai acontecer. Porque a glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar as suas mãos, será abençoado. Porque eu creio que o general de guerra entrou para guerrear por sua causa, por sua família, tá bom? Beijinho pra todas vocês e fica comigo até o final do vídeo, tá bom? E eu aguardo você também no próximo vídeo, que eu já estou gravando pra vocês. Testando o percarbonato de sódio. Tô gravando pra vocês com muito carinho. Pra gente ver se esse produto presta ou não presta, tá bom? Beijinho e eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E o produtinho que eu tô usando pra limpar os armários é esse cifre que cozinha, tá? Aí eu passo só um pouquinho aqui no pano e dou aquela passadinha no armário, porque não tá tão sujo. Então daí eu faço isso. E aí 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 Bom O que eu podia guardar aqui dentro, gente Eu guardei Olha isso Olha como tá tudo entulpetado, meu povo Olha Aqui a parte de baixo E aí 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 Polentina, aveia Protestant, leite Sal O que coube aqui Eu coloquei, gente Então Bora pro outro cantinho pra ver que que eu posso fazer Que vai virando uma bagunça essa cozinha E aí E aí E aí Olha isso Olha aqui no chão Não sei não onde que eu vou enfiar A cozinha O armário é grande, mas na hora que você vai colocar a compra, não sei, gente, não cabe. Então, vamos lá. Aí, desocupei esse daqui, ó, pra me usar ali na gaveta. Tá limpinho, tá? Só tá no chão pra gente poder se achar, gente. Porque vai tirando aquilo do lugar pra limpar e depois colocar de volta e acaba virando aquela bagunça, né? Então, agora eu vou pra esse lado aqui. Eu vou passar um paninho e já vou guardando tudo. Gente, tava literalmente vazio, nem latado, quase eu tinha que ir mais nessa gaveta. E aqui as coisas miudeirinhas, que é aquelas coisinhas pequenininhas, né? Então, eu vou organizar tudo e o que precisa de passar pano já passa na hora e já vou guardando. Então, bora lá pra mais um pouquinho de organização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui fica todas as coisas que não tá no uso, ó. Fica aqui nessa caixa, shampoo, lenço, de tudo um pouco. E aqui nessa outra caixa de cima fica só papel higiênico, que vai abastecer os banheiros da casa, ó. Fica tudo arrumadinho, gente. Tudo um cantinho que você arruma da casa já ajuda pra ser sua dispensa, né? Então, aqui eu organizo um pouco da compra também aqui. E eu acho que dá super certo, já fica no banheiro, não precisa ficar pedindo, né, pra alguém buscar. Então, eu gosto. Então, aqui ficou já tudo organizadinho, uma boa parte da nossa compra. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é então, gente, aqui também na lavanderia. Já finalizei toda a organização. O amaciante, o brilhante, o chili, eu deixei aqui no chão, porque não coube dentro do armário. Essas tampas ficam aqui pra mim poder tampar os baldes quando eu coloco roupa de molho. E as prateleiras ficaram todas organizadas, gente. Olha, ficou tudo por categoria, né? Aqui ficou só os produtinhos UAU e Cifre Desengordurante. Aqui, produtinho aberto. E tem aqui também pra poder repor quando acaba o de bombinha, né? Que tá lá atrás. Uma cestinha só de detergente aqui, só sabão. Só sabão em pedra. Uma fileira de amaciante, os produtinhos da máquina. E as coisinhas demais. Amaciante também lá em cima. E é isso, meus amores. Então, por aqui é só. Tudo organizadinho. Só pra colocar o paninho lá em cima, pra não empoeirar agora. E também, gente, já reabasteci aqui as caixinhas. Ju, como que você identifica os sabões em pó? Muito fácil, gente. Eu identifico os meus sabões em pó pelas colherzinhas. Ó. Esse daqui é o Lavagem Perfeita. E esse daqui é o Sabão em Pó Brilhante pela colherzinha que eu identifico. Então, não mudo de lugar. Permanece sempre no mesmo lado, porque aí não vai me confundir. E mesmo se tiver aqui pela colherzinha, eu sei qual que é o brilhante em pó e o Homo Lavagem Perfeita. Então, tá abastecido aqui o mês inteiro, né? Isso aqui eu quase uso bem pouco. Isso aqui é só pra colocar roupa de molho. Isso aqui é só pra lavar as roupas mais sujas do Adios. Então, por aqui é só. Bom, meus amores. Amores, como vocês viram, né? Já guardei as últimas coisinhas que faltavam, que era da geladeira. E tirei as coisinhas da geladeira pra vocês verem, né? Já tá abençoada, já tá orada. Porque quando a gente guardou ontem, eu já fui orando, já fui intercedendo por ela, né? Então, só vou mostrar pra vocês o que o Adios comprou. Comprou dois pacotes aqui de tilápia. Ele comprou coxinha da asa, dois pacotes. Comprou dois pacotes de coxa sobre coxa. Comprou salsicha. Linguiça. Presunto. Dois pacotinhos. Mussarela. Comprou um fardinho de yakulti. Outro yakulti fermentadinho de uva. Da Noninho. Comprou três negocinhos desse aqui, gente. Que eu não sei o nome disso. E comprou manteiga. Dois pacotes de manteiga aqui. E duas. Dois potinho. Eu falei negocinho. É a canseira, gente. É a canseira já, meu povo. Então, ele comprou dessa manteiga. A gente nunca tinha comprado dela. A Adios comprou pra experimentar. E a gente usa bastante requeijão aqui em casa, gente. E esse daqui, ó. Eu não sei o nome disso, não. Quem conhece vai saber, tá? Então, o valor aqui da nossa compra, que eu não falei no vlog, que saiu pra vocês. Então, o valor foi R$ 1.580. R$ 0,87 e R$ 0,04. Toda essa compra que vocês viram. Então, meus amores, vou ficando por aqui. Beijinho pra todas vocês. Muito obrigada por vocês terem chegado até o final desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal, tá bom? E me segue lá na minha rede vizinha. Pra vocês ficarem ainda mais perto e coladinhos de mim. Beijinho pra todas vocês. E eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.